Cachorro, nos Estados Unidos, iniciou um incêndio ao ligar um fogão à noite. E aqui nós temos um repórter exclusivo, que ele é especialista em crimes envolvendo cachorros escomendor. Ah, mistério! É, Rodrigo, uau, esse cachorro aí tava muito louco, é, queria fazer um rango, que isso, legalizou nos Estados Unidos também, é, que isso, salsicha, isso são fantasmas, mistérios. Acho que ele queria fazer a salsicha. É isso aí, fazer salsicha. Você já imaginou o cãozinho ali, pegar e acender o fogão e pegar fogo na casa? Banana famblada! E aí, mais e mais? Ele foi esquentar a raçãozinha dele lá, tadinho. Porque tem isso, né? Vocês já viram o meme de cachorro que não quer comer a ração? Aí o dono pega a ração, põe no fogão, finge que ligou o fogão, bate ali a faca na tábua, raspa não sei o que, devolve a ração igual pro cachorro e o cachorro come tudo. Não, mas isso é real, cara, porque assim, ó, eu tenho três cachorros, tenho três cachorros, e o que que acontece? Um deles é enjoado pra comer, aí como ele é enjoadinho, ele não vai comer, vai me dar trabalho, vou ficar com raiva dele, eu vou lá e ponho um patezinho, mas ponho só... Um fachê? É, a minha esposa põe pros três, mas eu sou um burrinho, eu dou só pro que não come, né? Aí, agora os outros ficam me olhando, eu ponho, eles sempre foram assim, ó, demorava a comida, agora como a minha esposa fica dando patezinho, agora eu ponho lá e eles ficam me olhando assim, encarando o pote de ração, me olhando, aí sabe o que eu faço? Eu pego a colher, sem nada, mexo no pote assim, põe no lugar, o bicho não come. Tá, isso não tem vergonha, é sem vergonha. Não tem vergonha, não tem vergonha. Alô, Luísa Mel. O Rodrigo tá enganando o cachorro. Tá, quase danando. Pô, é azardeio, você não é esperto. Mas, cara, essa notícia aqui é muito engraçada, né? Porque ele põe praticamente fogo na casa, né? A história chega a queimar a casa, né? Engraçada, não? Engraçada porque o cachorro liga o fogão, Maíse. Não tem trava de segurança nesse fogão? Então, mas sabe o que é curioso? Porque eu conheço gente que não consegue ligar o fogão. Pois é. Fica sendo mais esse negócio aqui. Mas eu tava falando com o querido que dá a impressão que ele chega lá, tem alguma coisa, uma luzinha em cima do fogão, se você vê o vídeo. Eu não sei se ele foi lá tentar apagar o fogão. Acho que esse cachorro é mais inteligente. Eu acho que ele tentou apagar, ele viu que não deu, ele caiu fora. Tudo tem uma justificativa, gente. Assim, esse desenvolvimento da tecnologia, inteligência artificial. Ah, montaram o vídeo? O cachorro tá aprendendo até ligar o fogão. Mas pelo vídeo... Mas sabia... Tem uma coisa que é interessante. Tô zoando, tá? É brincadeira, gente. Sabia que o cachorro domesticado é mais inteligente do que o cachorro selvagem? Não, não sabia não. Mas só sei que o caramelo vira-lata é bem inteligente também, hein? Tem caramelo vira-lata que faz imposto de renda. Então, o cachorrinho vai lá, ele acende o fogão, aí ele sai fora, começa a pegar fumaça ali e os donos vêm, são alertados ali pelo detector de fumaça, vão lá e conseguem apagar o fogo antes até que o bombeiro chegue. Foi assim, não foi alguma coisa que... E aí as imagens foram gravadas ali pelas câmeras de segurança da residência. Eu fico pensando assim, será que ele falou assim... Porque cachorro, geralmente, quando os donos saem, né? Tem uns que fazem xixi no sofá, tem outros que, né? Morde alguma coisa, come um brinquedo, um tédio. Eu falo assim, ah, é... Ah, filé com fritas, filé... E saíram, saíram a tarde, me deixaram sozinho o dia inteiro, agora também põe o fogo na casa, e aí? Não, mas pior que isso é verdade, Rodrigo. Os cachorrinhos, eles são muito espertos e, de fato, eles pregam peça ali com os donos. Lá em casa, a gente tem um vira-latinha que a gente pegou da rua também. E quando ele era piquititico, ele sempre fazia muita bagunça ali em casa e, muitas vezes, eu ou meus pais brigavam com ele. Isso já faz o quê? Uns quase 10 anos já. E teve uma vez que a gente brigou ali com ele e saiu de casa e ele, todo revoltado, você acredita que ele subiu na cama de todo mundo e fez xixi no travesseiro de cada um? É... Cara, impressionante aí. Eu sei o que é isso, Lucas. Ele é virginiano, eu... Ele é escorpião, é... Guarda rancor. Guarda rancor, tira que você é de escorpião. Só um. Aí, aí, ó. Meio, meia calhar. Você perseguiu, né? Você foi buscar, né? Você foi me investigar, né? Eu lembrei aqui, né? Ah, e o Mohamed também é, tá? Amo você, Mohamed. Então... Ah, não vou falar nada desse negócio de signo aí. Deixa eu ir pra turma que acredita. O cachorro olhou e falou... Ah, bife anjo, ó. É, gente. Os cachorrinhos estão ficando cada vez mais inusitados. As câmeras de segurança pegam esses momentos, né? Que se alguém falasse, ninguém acreditaria, né? A pessoa bombaia e chega lá e fala assim... Ah, meu cachorro... Seu cachorro. Seu cachorro. Tadinha, ele subiu pra procurar uma panela com comida, né? E esbarrou ali e acabou acendendo a chama. Mas eu vi esses dias um vídeo. O pastor alemão tava deitado na grama. E duas crianças brincando perto de uma fontezinha, assim. Em casa mesmo. E aí a criança acho que deixou cair, tipo, um brinquedo dentro da água. E foi chamar a mãe. Sério, se não tivesse filmado, ninguém ia acreditar. E a outra criança, enquanto a primeira foi chamar a mãe, ficou ali perto da fonte, tentando pegar o brinquedo. Mas dava pra ver que ela ia cair lá dentro. E ela é pequena a ponto de se afogar. O cachorro puxou a criança pela roupa, pegou aquele negócio de limpar a piscina com a boca, foi lá, pegou a bola que tava dentro da água. Você viu? E tirou pra fora, cara. Esse cachorro faz imposto de renda. Ele costura pra fora. É impressionante, meu Deus. Faz uma parmegiana. Ô, querido, mas tem uma coisa que eu acho até mais incrível que isso aí. Porque é incrível, né? Mas eu vi um cachorro desses que é treinado pra auxiliar pessoas, que ele consegue sentir o cheiro da dona antes dela ter um ataque epilético. Ah, eu vi, eu vi. Ele fareja o ataque epilético antes... Que tem uma mudança hormonal, né? Que caraca! Antes mesmo dela ter, e aí ele vai, avisa ela, e tem um vídeo que ele vai, ele começa a avisar ela pra ela sentar, deitar onde ela tá. E pega o remédio, não é? E pega o remédio, e ela tem o ataque epilético. Cara, cara, pelo faro, é um negócio. Caramba, caramba. Caramba, e você que tá ouvindo a gente, né? E tem um gato, você tá errado. Qual história que você tem dos seus cachorros aí? Conta aí no chat, galera, por favor. E o meu cachorro lá, nem pegar o petisco direito, ele pega, né? Aquela história, né? Daqueles vídeos de pincher, de cachorro de raça pequena, né? É esse o cachorro que na selva, né? Defende a família dele? O meu cachorro, se o ladrão entrar aí dentro de casa, ele faz amizade com o ladrão. Eu não sei de nada, eles estão no quarto. Já entrega. Muito bem.